Bom dia, minha Paraíba! Bom dia, gente! Programa 504, chegando nesse domingão especial, dia 1º de maio, dia do trabalhador, programa especial voltado a todos nós. Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro. Um dia a nós, que possamos celebrar com muita gratidão a Deus pelo dom da vida. No programa de hoje eu recebo, daqui de João Pessoa, essa turma que já tem 28 anos de carreira, quase 3 décadas. 10 CDs gravado, um DVD. A gente vai curtir a partir de agora, muito forró com seu amiguinho no forró! Oi! Aumenta o som do televisor, chama a família toda pra sala. Esse é Cantos e Contos, seu amiguinho no forró! Quem vai a Belém do Pará, e das horas que sai, não se esquece de ir lá, quer voltar, lembrar. Vá sair da cacá, e saudades que dá, em Belém do Pará. Eu falei, orar na matriz de Belém, conversar com alguém, é bom recordar. Jesus em Belém foi nascer, eu quisera viver. Quem vai a Belém do Pará, e das horas que sai, não se esquece de ir lá, quer voltar, lembrar. Quem vai a Belém do Pará, e das horas que sai, não se esquece de ir lá, quer voltar, lembrar. Quem vai a Belém do Pará, e das horas que sai, não se esquece de ir lá, quer voltar. Quem vai a Belém do Pará, e das horas que sai, não se esquece de ir lá, quer voltar. Aqui é só o original! O que é que você tá fazendo escondido, neste cantinho? Que diz aqui só o escudo gemido e muitos beijinhos. E aqui você tá fazendo escondido, neste cantinho. Que diz aqui só o escudo gemido e muitos beijinhos. Tô fazendo, tô fazendo amor, tô fazendo, tô fazendo amor, tô fazendo, tô fazendo amor, com o meu beijinho. Se todo mundo vivesse fazendo amor como eu, o mundo seria melhor, a vida seria um céu, nesse verso que eu canto. Olha o conselho que eu dou, quem quiser ser feliz nesta vida, não passa a guerra, faça amor. O que é que você tá fazendo escondido, neste cantinho? Que diz aqui só o escudo gemido e muitos beijinhos. E aqui você tá fazendo escondido, neste cantinho. Que diz aqui só o escudo gemido e muitos beijinhos. Tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo amor, com o meu beijinho. Se todo mundo vivesse Trazendo amor como eu O mundo seria melhor A vida seria um sol Nesses versos que eu canto Olha o conselho que eu dou Quem quiser ser feliz nessa vida Não faça guerra, faça amor Meu bem, você prometeu Que um forró vai com o lugar E esperando fiquei Curtindo o sufoco da noite acabar Depois que tudo acabou Forró parou Você vem chegando atrasada Nem na hora que o sol quer sair Você vem chegando atrasada Nem na hora que o sol quer sair O baile acabou, meu bem O sol quer sair também Você não chegou, amor Pra gente dançar O baile acabou, meu bem O sol quer sair também Você não chegou, amor Na igra-mucá Meu bem, não devia ter acreditado Em suas promessas E esperando fiquei Curtindo o sufoco da noite acabar Depois que tudo acabou Forró parou Você vem chegando atrasada Nem na hora que o sol quer sair Você vem chegando atrasada Nem na hora que o sol quer sair O baile acabou, meu bem O sol quer sair também Você não chegou, amor Pra gente dançar O sol quer sair O sol quer sair também Você não chegou, amor Você não chegou, amor Pra gente dançar O baile acabou, meu bem O sol quer sair também Você não chegou, amor O sol quer sair também Queria engalhar seus cabelos Com um beijo agrandizante Um abraço envolvente, sincero Um abraço bem forte, gostando E o corpo tremendo, emoção Sua voz tem o lago, a dor Dois minutos calado e prazer E depois se dizer amor Ai amor, ai amor Sou carente de ti com uma ave no ninho Como tanto preciso um alvalho na flor Ai amor, ai amor Sou carente de ti com uma ave no ninho Como tanto preciso um alvalho na flor Ô Pedro Fernandes, é bom demais Basta aí, João Casado Queria engalhar seus cabelos Com um beijo agrandizante Um abraço envolvente, sincero Um abraço bem forte, gostando E o corpo tremendo, emoção Sua voz tem o lago, a dor Dois minutos calado e prazer E depois se dizer amor Ai amor, ai amor Sou carente de ti com uma ave no ninho Como tanto preciso um alvalho na flor Ai amor, ai amor Sou carente de ti com uma ave no ninho Como tanto preciso um alvalho na flor Ui Quem gostou, aplaude Forrazinho, bom né rapaz Eita negócio, olha Quando mistura Sou da sanfona Azabumba O triângulo E a gente tem um contrabaixo aqui também Pra fortalecer o som E aquela peca sovinha aqui Isso é bom demais Eu acabei de ouvir Eu vim sentindo aquele cheirinho De terra molhada Milho cozido Milho assado Pamonha canjica Isso é bom né rapaz E a gente se aproximando agora do São João Bom El, deixa eu agradecer aqui pelo carinho Receber a galera aqui O chameguinho do forró Gosto do chameguer Como é que é isso? Bom dia meu irmão O chameguer é bom demais E é Mas chameguer que tu dê é o que? Que tipo de chameguer? É dançar Ah, o chameguer mais civilizado Não é aquele chameguer Chameguer Enxerimento não Não, tem que ser Forró pé de serra é aquele Sim Eu gosto do rô pé de serra Porque a gente inicia o Diniz aí O pessoal que gosta do forró original Que é isso aqui Uma sanfona eu tirei aqui no zabumba E um pão de prabaixo E uma pexãozinha básica aqui Com o Duduca na pexão né Maravilha Então deixa eu aproveitar aqui Pedir os aplausos pra galera A gente tem aqui o El da Paraíba Sanfona em voz Bira na zabumba E percussão Percussão em voz do Duca E no baixa Isaías Não é isso? Que maravilha Receber a galera aqui Chameguer de forró Fala galera Fala gente Olha Tô passando aqui Pra reforçar o convite Não deixe de se inscrever No nosso canal do youtuber Do nosso programa Cantos e Contos Ele tá postando vídeo Semanalmente Pra alimentar você Com o melhor da poesia Da música E da cultura E olha só Vem pra cá Vem comigo Porque hoje ela veio Olha Ela veio feliz da vida Porque a gente fala De aniversário Celebração de vida E tô sabendo Que lá em Santa Rita Tem olha Uma turma muito especial Em festa Comemorando e chegando A minha idade Dezenove anos Olha aí De cada lado Minha gente Bom dia Priscila Paz Bom dia Maravilhosos Pois é Dezenove anos de sucesso Né Uma história aí Consolidadíssima No mercado de Santa Rita Óticas de Nis Santa Rita Fazendo história E claro Pra comemorar essa data Tão importante Não ia ficar de fora Presente especial Pra vocês Comemorando Como só As óticas de Nis Comemoram Santa Rita De forma muito especial De forma muito especial Gente Olha Tô até conversando aqui Com o pessoal Digo não é possível Essas ofertas todas Dezenove vales compras Presta atenção Duzentos reais Presta atenção São dezenove anos de história Então pra isso Têm que comemorar Com toda certeza Tem também o que Armação em metal E acetato de Nis A partir de Oitenta e nove e noventa Óculos solar Inteiramente grátis Na clube dos seus óculos De grau Completíssimo Como é a história Pra entender Como é a história Repita É promoção Com força É comemoração E claro que quem ganha O presente é você Nossos clientes especiais Óticas de Nis Santa Rita Olha Anota aí Armação em metal E acetato de Nis A partir de Oitenta e nove e noventa Sorteio de dezenove Vales compras No valor de duzentos reais Quero Óculos solar Interamente grátis Na clube dos seus óculos De grau Completíssimo E aí é promoção Com força Com força Comemorando esses dezenove anos Então passa nas Óticas de Nis Claro que você não vai ficar Sem seus óculos E olha Priscila Isso é coisa séria Isso é durante todo mês de maio Todo mês de aniversário Das Óticas de Nis Santa Rita Todo mês de aniversário Exatamente Alô Seu Diniz O que é que tá acontecendo Com esse homem Ave Maria O que é que tá acontecendo Com você Ela tá falando agora com ele O homem tá confirmando Priscila Onde tá a gente fazendo Esse peixão Pergunta se é sério Esse negócio Então parabéns Óticas de Nis Parabéns Santa Rita Sede de uma das Grandes e maiores marcas Que tanto orgulham A nossa Paraíba Parabéns pelos dezenove anos Maior de idade Assim como eu agora Eu também Eu também Vai no seu oftalmologista Não deixa de passar Nas Óticas de Nis Santa Rita Dezenove anos de sucesso E claro Você é o protagonista Vem, senhora Arroba Óticas de Nis Santa Rita Parabéns Vamos falar agora Da Casa da Madeira Material de construção Abraçando o meu querido Meu amigo Tá acompanhando O Raimundo Sampaio Gente Casa da Madeira Qualidade garantida Com portas Forras Telhas E madeiras Em geral Temos Uma saranduba Aparelhada E aceitamos Todos os cartões De crédito Casa da Madeira Material de construção Fica no quilômetro Doze Estrada De Cabedelo Casa da Madeira Material de construção Entra em contato Agora DDD 83 Telefone 9 9906 800 02 Um abração Meu amigo Raimundo Sampaio E toda a galera Da Casa da Madeira Material de construção Galinha de capoeira Carne de sol E buchada O bacão arrumadinho Carne de bode guisada O melhor da culinária Nordestina E a cerveja Mais gelada Lugar de comer bem É o bar da buchada Bar da buchada A Casa dos Troféus Medalhas e estruturas Tem tudo para o seu evento Sejam premiações Para competições esportivas Ou placas Para homenagens E solenidades Na Casa dos Troféus Tem ainda estruturas Com grids Tablados Tendas E disciplinadores Entre em contato Agora mesmo Pelo telefone 9 8803 4129 A Casa dos Troféus Fica na rua 2 de Fevereiro Número 339 No bairro do Rangel Dia 1º de Maio Dia do Trabalhador A todos os guerreiros E guerreiras Do Brasil inteiro Aqui o nosso reconhecimento É um dia de descanso Um dia de lazer Um dia de paz Um dia de celebração Um dia de confraternização Dia 1º de Maio Dia do Trabalhador Que a gente comemora Com muito chamego O chameguinho do forró Aqui de João Pessoa Tô aqui com o El Da Paraíba Sanfona em voz A gente tem o Duduca ali Tá no Triângulo hoje Na voz também Bira na Azabumba Isaías no Baixo 28 anos de carreira 10 CDs gravados Um DVD De segurança A Sanfona Isso foi o peço da Sanfona Que foi Diminuindo Oxê, Duduca O que é isso? Diminuiu A Sanfona foi diminuindo o homem? Diminuiu, diminuiu Aí passou Ele era forte Aí a Sanfona ficou Era magrinha Agora tá forte Tomou Foi baixando É o peço da Sanfona Foi diminuindo Ô menino forte A gente tem muita história pra contar Mas vamos fazer forró pra essa galera E ao longo do programa A gente vai bater nesse papo Pode ser? Vamos embora Vai fazer o que pra gente agora? Fazer um shotzinho aqui Eu passei três anos em Minas Gerais Tocando forró numa banda Chamada Forró Maleno Em Minas Gerais? Em Minas Gerais Forró Valendo Aí essa música Ela se chama Que-que Que-que A letra Se o pessoal entender a letra A letra é bem invocadinha Chama Que-que É de Bruno Lopes Mas gravado por Forró Maleno Que eu passei três anos nessa banda E voltei pra cá de novo Não é que Música tem história pra contar Então vamos ver Esse que-que Vamos entender melhor Presta atenção na letra Vamos que-que Que-que Não quer tem quem quer Que-que Não quer tem quem quer Você me vê com esse papo Que eu sou meloso A sua mãe já me disse Que eu sou preguiçoso Só porque sou amoroso E gosto de carinho Eu me acho charmoso, gostoso E bem bonitinho Quem fala mal de mim Não tem coração E se eu zoio E gorda é intriga A oposição Quer, quer Não quer tem quem quer 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 Se eu quero ver Se eu quero ver futebol Você quer novela Se eu quero carne de sol Você quer de panela Quando eu estou quase dormindo Você puxa a coberta Quando eu engato a primeira Você liga o alerta Quer, quer Não quer tem quem quer 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 Meu bem, se comigo Você não quer nada Quantas meninas me querem Me ser namorada Então vem Me diz que me ama Me faz um chamego Diz que eu sou seu chuchuzinho Eu sou o seu nego Quer, quer Não quer tem quem quer 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 Oh, menino lindo Chamega no faró Quer, quer Quer, quer Não quer tem quem quer Quer, quer Não quer tem quem quer Quer, quer Não quer tem quem quer Se eu quero ver futebol Você quer novela Se eu quero carne de sol, você quer de panela Quando eu tô quase dormindo, você puxa a coberta Quando eu engato a primeira, você liga o alerta Quer, quer, não quer tem quem quer 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 Eu falei quer, não quer tem quem quer Quer, quer, não quer, tem quem quer Quer, quer, não quer, tem quem quer Quer, quer, não quer, tem quem quer E agora, meu amigo do Duca Xô, amigo do Forró Bora, Goga Bora, Mola Eita, 3 de Nordeste Segura, Cesso Cessoare Coração bandido Que me mete em medo Leva meu segredo Leva minha vida louca à ilusão Coração de sonhos Bate de saudade Tem tanta vontade de viver lembrança Eco de paixão Em todo canto tem toda beleza Gesto de pureza Toda animação Tem um reflexo d'água cristalina Olhos de menina Flores da botão Meu cantar vadinho Cobre a metade Desta vaidade Desta dança louca Tanta distorção É o cantar dos sonhos Coisa de menino Tá tão pelegrina Que seu pensamento Tão amplidão E leva em tempinho a realidade Com muita vontade E compreender Que era doce Todo o seu pecado Acariciado Pelo teu viver Esta é a voz que soa O caminho incerto É um campo aberto Fonte de alegria É inspiração Vai buscar o espaço Desse mundo louco Desse mundo louco Pois a poesia Junta a melodia Transforma em canção E leva em tempinho a realidade Com muita vontade E compreender Que era doce Todo o seu pecado Acariciado Pelo teu viver Alô, Tafero Terrinha boa da festa Fiz um bocado de show Magida pra cheque Meu amigo Aí, Cleito Meu amigo Cleito Lá de Rio Tito Aquele abraço Coração bandido Que me mete medo Leva-se o meu segredo Leva a minha vida Louca, ilusão Coração de sonhos Bate de saudade E tanta vontade De viver lembrança É cor de paixão Em todo canto Tem toda beleza Gesto de pureza Toda animação Tem um reflexo Álcool cristalina Olhos de menina Flor Vai dar botão Oi, Botão Esta é a voz que soa O caminho é certo É um campo aberto Fonte de alegria É inspiração Vai buscar o espaço Neste mundo louco Pois a poesia Junta a melodia Transforma em canção E leve tempo em a realidade Com muita vontade De compreender Que era doce Todo o seu pecado Acariciado Pelo teu viver Amigo, Zé Conserva João Conserva Seu Diniz Chamei-me no farró Bora, Weld Bora, Zuduca Bora, Zuduca Eta, Chameguinho Eta, que maravilha O sol da desilusão Envolveu-me nos seus raios Em mim provocou desmaios E apertos no coração Nessa vil situação Quem é amante entristece Piora quando anoitece Da vontade de beber Mas quem bebe Pra esquecer Se embriague Não esquece E pra você que tá em casa Agora eu quero falar Da gravatas e companhia Gravatas e companhia Gente, que trabalha Com as melhores marcas Do mercado Trabalhando agora Inclusive também Com aramis E dividindo tudo Em até 12 vezes Em todos os cartões Mostra, por favor, aqui O look escolhido Pela família Gravatas e companhia Para o nosso programa de hoje Programa desse domingão Recebendo aqui O Chameguinho do Forró Então dá uma passadinha Entre em contato Vai no Instagram Faz contato pelo telefone WhatsApp também Com a família Gravatas e companhia Um beijo grande Tamo junto Tô aqui com o Genilton Pessoa A gente vai bater um papo Esse aqui é o homem Do Guia Mundo Turismo A gente vai falar sobre O roteiro do Forró E muitas outras coisas, tá? Mas antes, deixa eu mandar um abraço Aqui, Genilton Olha Para a galera da Sorte Resinins Alô, meu amigo Seu Diniz Dona Lúcia André Caetano Jerusa Gildete Cícero e Tereza São os amigos lá De Alexandria Rio Grande do Norte E aproveitar também Abraçar a nossa querida Fátima Holanda Beijo grande Obrigado pelo carinho também Que nos prestigia No dia de hoje Aqui, gravação do programa Cantos e contos Mas eu fiz questão De vir aqui na mesa E mostra aqui a mesa Olha a animação do povo Eita, minha gente Genilton Besson Homem do Guia Mundo Turismo Fala pra gente Primeiro Essa animação desse povo Já é a preparação Pra o roteiro do Forró Esse povo é assim sempre Bom dia Seja bem-vindo Bom dia Bom dia a todos O público Realmente Realmente Essa É o início Do lançamento Do nosso roteiro Forró Guia Mundo Turismo Que esse ano Completa 10 anos E sempre há um roteiro Onde a gente sai De manhã cedinho De João Pessoa A partir de João Pessoa Vamos Esse ano Vamos tomar um café da manhã Acompanhado De um forró Pé de Serra Em Serraria Depois a gente segue De Serraria Para Areia Lá nós vamos ter Também O forró Pé de Serra Um almoço regional Lá E Escolha da Rainha do Milho Lá com essas meninas Aqui maravilhosas Ah rapaz Que bacana Tem a premiação Então De lá a gente segue Para se hospedar Lá em Boqueirão As margens do açude Em Boqueirão Com chegada Do grupo Acompanhado De um forró Pé de Serra E no dia seguinte Que é o domingo Dia 19 Começa às 11 horas Até às 15 horas Da tarde Forró Pé de Serra Com almoço regional Acompanhado de bode Galinha de capoeira E toda uma Uma gastronomia Da região do Cariri A intenção do roteiro A gente sempre brinca Dizendo que é forró Para dar nas canelas Né Do sábio e domingo Forró o dia todo Né É um projeto Que a gente tem Né Chamado pelos caminhos Da Paraíba São roteiros exclusivos Da agência Guia Mundo Turismo E A nossa intenção É justamente isso Levar Os próprios paraibanos Para conhecer a Paraíba Né Que Tantos conhecem até O exterior Europa Estados Unidos Mas Alguns não chegam a conhecer A Paraíba Como um todo Aproveitar Para convidar Quem quiser É só procurar A Guia Mundo Turismo Nas redes sociais Né Ou através Do nosso WhatsApp 9 9679 7601 Bom Animação aqui Da Guia Mundo Turismo Galera do roteiro Do forró Valeu Júlio Um abraço para você Bom domingo Sucesso com a Guia Mundo Um bom dia Para todo mundo Um abraço para você também E vamos lá Visitar a gente lá no forró Vamos nessa então Minha gente Olha Vou direto Agora sabe para onde Primeiro vai mostrando Aqui a galera Vou girando Vou girando Vamos direto para o palco Agora porque o chameguinho do forró Está pronto lá Para fazer forró Para essa galera Nesse primeiro de maio Dia do trabalhador Uéu Tudo pronto aí Vamos embora Aquele forró Chameguinho Menina do pé Quando eu danço com você Sinto o calo diferente Que me faz gemer Eu juízo Só com o lejo Dentro da cabeça No entrito Eu só disse Que vou morrer As minhas pernas estão Que me barramam Sei que não escapo Desse teu calor Já me disseram Que você é só fogo Fogo Entra no seu fogo Vai morrer de amor Já me disseram Que você é só fogo Que entra no seu fogo Vai morrer de amor De fato Eu gosto do forró melado Suado é a canela O fogó E são a ponteira Estreja embriagado Carpí Cadu naquela Não dá dó Ninguém Vem na de mim Ninguém que dó Também Quem tem coração Não vai sentir dor Já me disseram Que você é só fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor Já me disseram Que você é só fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor Chamei aqui no forró Gosta é bola Seu Dini Da ótima Dini Menina do pequeno Quando eu tô com você Se tocar o outro Tem que me ir pra gemer Rejuízo, saco, lei Retiro da cabeça Não me interessa Não me interessa Só disser que vou morrer A minha interna Tem que ir pra rabo Tem que ir no escapo Desse teu calor Já me disseram Que você é só fogo Fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor Já me disseram Que você é só fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor De fato Eu gosto do forró melado Suado é a canela O fogó E são a ponteira Estreja embriagado Castigado Naquela data Dó ninguém Menina nem bem Nesse de dó Só vem Quem tem coração Dó você aqui Já me disseram Que você é só fogo Fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor Já me disseram Que você é só fogo Fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor Já me disseram Que você é só fogo Fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor Já me disseram Que você é só fogo Fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor Chamei tudo Bora, seu Diniz, não cai no forró Opa! O El da Paraíba na sanfona Mais uma mulher, Cicciola Bora, mola, cai no forró, vai, Goga Quem não tiver documentado, Tá presto, tá grafiado até o dia amanhecer Foi ordem do delegado, Chegando jangado, Querem me prender Eu que nunca tenho intenção, De primeiro, de sequência, Pra não chamar atenção É que fiz uma besteira, Mas dancei a noite inteira, De documento na mão Dancei, de documento na mão, Dancei, de documento na mão Dancei, de documento na mão, Dancei, de documento na mão Dancei, de documento na mão, Dancei, de documento na mão Quando meu xodó começou a reclamar, Meu amor cagueava, Vou brincar no salão Na minha mão eu segurava o documento, Meu amor no pensamento, Sevei a minha atenção Dancei, de documento na mão, Dancei, de documento na mão Dancei de documentos na mão Quem gosta é o Zé Fernandes Dancei de documentos na mão Dancei de documentos na mão Também dancei de documentos na mão Xamega no forró Ai manga Esse é do Duca Simbora Ô filhazinho É bom demais xamega Bora pira Quem não tiver documentado Tá preso, tá garpeado até o dia amanhecer O horto delegado Chegando zangado, querendo prender Eu que nunca pedi coisa Te vivendo de serviço Eu quero chamar atenção É que fiz uma besteira Mas dancei a noite inteira De documentos na mão Dancei de documentos na mão Dancei de documentos na mão Dancei de documentos na mão Também dancei de documentos na mão Dancei Saperuá dançou de documentos na mão Dancei de documentos na mão Também dancei de documentos na mão Também dancei de documentos na mão O meu xodó começou a reclamar Meu amor, que criava o briga do salão Com a minha mão, segurava o documento Meu amor, do pensamento servia a minha atenção Dancei de documentos na mão 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 Pessoal, você aí que está curtindo o nosso canal, curte os nossos vídeos, o nosso trabalho, curte a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa poesia, deixe o seu like, deixe o seu joinha nos nossos vídeos, assim nos ajuda a continuar gerando conteúdo, promovendo a nossa cultura. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, o sininho, e fique em dia, fique por dentro de tudo que a gente promove de conteúdo voltado à nossa cultura, à nossa música e à nossa terra, claro, à nossa poesia. Beijos carinhosos e um abraço para a terra. Gente, agora eu quero falar sobre o roteiro do forró, que está comemorando 10 anos com a qualidade, com a assinatura da Guia Mundo Turismo. A Guia Mundo que já tem 17 anos. Roteiro do forró, comemora seus 10 anos, este ano, com, no dia 18 e 19 de junho, com o super roteiro. Olha só o roteiro do forró, esse ano, com o café da manhã em Serraria, Praia de Paraibano, beijo grande pro pessoal de Serraria. Vai ter um almoço na cidade de Areia e hospedagem com pensão completa em Boqueirão. Então faça sua reserva agora com a Guia Mundo Turismo. O telefone pra contato tá aqui, inclusive, na tela. Faz contato agora e participe dessa grande festa do roteiro do forró. Oito, três, nove, nove, meia, sete, nove, sete, meia, zero, um. Dez anos do roteiro do forró. Em toda região, a cachaça boa do brejo, direto de areia, prove e se surpreenda, ela é suave, macia e pura. Boa do brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do brejo, a boa de verdade. Recebendo aqui o chameguinho do forró, aqui de João Pessoa. Vinte e oito anos de história, né? Dez CDs gravados, um DVD, telefone pra contato dessa turma. Tá aparecendo aqui na tela. DDD 83, telefone 988127301. 88127301. Fala com qual do chameguinho? Pode falar com o velho da Paraíba? Maravilha. Bom, deixa eu parabenizar aqui, porque tem uma galera boa aniversariando nos próximos dias. Começar na terça-feira agora, dia 3, a nossa querida doutora Sônia Lacerda, aniversariante da terça-feira, dia 3 de maio. A gente já se antecipa aqui, parabenizando, desejando muitas bênçãos na sua vida. Parabéns, doutora Sônia Lacerda. Na quarta-feira, dia 4, é a vez do empresário e amigo Nego de Sevi. E parabéns pra você também, meu irmão, aí no meio da semana, na quarta-feira, dia 4. Já na sexta-feira, tem que comemorar na sexta-feira, né? Tinha que ir na aniversariar na sexta. Vai sextar pra ele o nosso querido produtor Lucas Duarte, jornalista, produtor, grande colaborador do programa Cantos e Contos. É o aniversariante desta sexta-feira, dia 6 de maio. Peço uma salva de palmas. Ele já mandou convite pra gente curtir, comemorar o aniversário dele. Começa na sexta, a gente termina no domingo. Lucas Duarte, parabéns, meu irmão. Que Deus continue lhe abençoando. Parabéns, parabéns. Sexta-feira estaremos comemorando o aniversário desta feira. Jornalista e produtor do Cantos e Contos, Lucas Duarte. Mas, quero convidar aqui pra fazer a entrega e todo o programa, a gente faz a entrega do troféu, o programa Cantos e Contos, aos artistas que passam por esse palco, isso todo mundo já sabe. Bom, deixa eu convidar aqui, gente, pra fazer a entrega do troféu, o programa Cantos e Contos, que homenageia o maior zabumbeiro do Brasil, o homem dos três do Nordeste, Carlos Albuquerque de Mello Parafuso. Trazendo o troféu, a nossa querida amiga, minha amiga da família, Diniz, é o Diniz Dona Lúcia. Vem pra cá, Jerusa Sarmento de Alexandria, Rio Grande do Norte. Vamos juntar aqui o chameguinho do forró pra gente fazer a foto. Eu sou, gente. Vem pra cá. É, exatamente. Seja bem-vinda, viu, Jerusa. Querida, obrigado. Faz a foto aqui, capuzelão. Vamos lá. Puxa o el da paraíba. Tem homenagem, tem homenagem a parafuso. Tem. Então, vamos nessa, então. Chameguinho do forró. Salve, salve, parafuso. Salve, salve os três do Nordeste. Eu gosto de você, gosto desse corpo lindo. Eu gosto de você, quando você tá salindo. Gosto de você, quando nós vamos pra cama. Te diz no meu ouvido, bem baixinho quem me ama. Quem não vem ver sem amor. No meu peito quem te chama. Me chama de beijinho, vento na cabana mesa. Me dá muito carinho, aprecia a tua beleza. O teu cabelo longo, me sufoca, me devora. Tô gamado por você. A todo instante, toda hora, toda hora, toda hora. Sou gamado por você, minha senhora. Toda hora, toda hora. Sou gamado por você, minha senhora. Eu gosto de você, gosto desse corpo lindo. Eu gosto de você, quando você tá salindo. Eu gosto de você, quando nós vamos pra cama. Te diz no meu ouvido, bem baixinho quem me ama. No meu peito quem te chama. Eu gosto de você, gosto desse corpo lindo. Eu gosto de você, quando você tá salindo. Eu gosto de você, quando nós vamos pra cama. Te diz no meu ouvido, bem baixinho quem me ama. Quem não vive sem amor. No meu peito quem te chama. Me chama de beijinho, vento na cabana mesa. Me dá muito carinho, aprecia a tua beleza. O teu cabelo longo, me sofoca, me devora. Tô gamado por você. A todo instante, toda hora, toda hora, toda hora. Sou gamado por você, minha senhora. Toda hora, toda hora. Sou gamado por você, minha senhora. Eita, gota! Porra, agora esquentou. Deixa-me grupar. Bora, gente! Eita, também pra uma energia, um grande cantor que faleceu agora há pouco. Um grande forrozeiro, Edson Duarte. Vou mandar pra ele também. Esse menino é todo desagitado. Faz errado, não há jeito de afirmar. Ele não gosta de brinquedo masculino. Tudo dele é feminino, até o modo de amar. Ele ganhou um revoginho, disse não. Mostrando o avião, pra mim velho ele não quer. Ele só gosta de brincar de arrumadeira, cozinheira e copeira, vestidinho de mulher. Ele só gosta de brincar de arrumadeira, cozinheira e copeira, vestidinho de mulher. Ele brinca de boneca. Ele brinca de safado. Ele ama a boneca. É doido. Ele beija a boneca. Mas ele adora uma boneca. Ele brinca de boneca. É o meu garoto. Ele ama a boneca. Veja essa garganta. Ele adora uma boneca. Mas ele adora uma boneca. Esse menino adora uma boneca. Esse menino adora uma boneca. Ele vai morar com o estrangeiro para a nossa viagem. Se ele quiser carregar sua boneca. Pianinho. Pianinho. Eu vou chegando. Vou invadindo o palco para deixar meu abraço. Aqui eu vou me despedindo, agradecendo o chameguinho no forró. Desejando muito sucesso para vocês. Telefone para contato 839-8812-7301. Ô meu amigo, posso falar algum agradecimento? À vontade. Queria agradecer aqui o pessoal do Cian Torre. Meu amigo lá da Torre. A família da Cian. Que nos ajudou no transporte e despesa para vir para cá. Maravilha. Então repita, agradecer essa galera. O Cian Torre. E também esse padrãozinho daqui. Nosso amigo Juninho Zuzetintas, lá da Torre também. Que maravilha. Agradecer a mim mesmo essa galera. Um abração pessoal aí. E aí meu amigo Ivonaldo, a família lá da Cian Torre. Então deixa eu aproveitar então. Como é o nome dele? Rivonaldo. Rivonaldo. Da Cian Torre. Parabéns pelo gesto. Façam como esse cara. Eu tiro o chapéu para quem olha, para quem ajuda, para quem incentiva os nossos músicos. A nossa cultura, seja ajudando aí com combustível, seja com incentivo, divulgando o trabalho dessa galera, seja contratando. Tira o meu chapéu. Parabéns a todos que podem e que se sentem sensibilizados, tem a sensibilidade em promover, em ajudar a nossa cultura, os nossos músicos, os nossos artistas. Parabéns para você aí. Parabéns pelo gesto. E o Juninho Zuzetintas também. Quatro padrão. Maravilha. Eu chamo padrão. Eu ia perguntar que time você está jogando. É o batuto, sabe? Ele é vasco, eu sou flamenguista. É, né? Mas parabéns para a galera então. Parabéns a todos os parceiros. A galera que apoia vocês e dão um incentivo, ajudam de uma forma ou de outra. Bom, gente, vamos me despedindo. Obrigado, Chameguinho do Forró, mais uma vez. A todos os meninos. Obrigado aí, Welda, Paraíba, Bira, Dudu, Isaías. Bessa Grill, Bar e Restaurante. Obrigado, gente. A gente vai encerrar aqui com o Chameguinho do Forró. A toda minha querida e amada Paraíba, meu beijo muito carinhoso. Um abraço fraterno. E olha, elevar os pensamentos aos céus. Agradecer ao nosso Pai Celestial pelo dom da vida. Pedindo proteção, sabedoria e discernimento. Uma semana abençoada e produtiva para todos nós. Esse próximo domingo a gente se encontra daquele forró. Valeu, meu paraíba! Valeu, gente! Uma peça de Recife. Quem nunca foi em Recife? Palavada na hora de... Não é preciso mandar, palavada na hora de... Quem nunca foi em Recife? Palavada na hora de... Não é preciso mandar, palavada na hora de... Vamos deixar de moleza, pois a natureza precisa seguir. Eu te dizendo, eu sei que estou certo. Tendo de pé, não há quem ézinho. Não digo que vá, todo mundo tem que ser uma vez. Você tem que ir. Ei! Palavada, palavada na hora de... Valeu, Cléris! Palavada... Valeu, Celso! Valeu, Zé Fernandes! Palavada, palavada na hora de...